Essa canção, hoje a dia ofereceu uma figura muito importante no meu trabalho, minha cunhada Pátio Matanzo. Não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Nada me importa se eu tenho você comigo, eu com você faço tudo, pode crer no que eu vivo. Tô feliz e nada mais me interessa. Não vou ser triste e nem chorar, por mais um tempo, esqueço tudo até de mim. Quando estou perto de você, eu fico triste, pode pensar sem te perder. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso meu bem até juro, de nunca e nada mudar. Mas se ficar um só momento, sozinho, sem te perder. Eu fico triste, pode pensar sem te perder. Nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso meu bem até juro, de nunca e nada mudar. Por isso meu bem até juro, de nunca e nada mudar. Mas se ficar um só momento, sozinho, sem te perder. Eu fico triste, pode pensar em te perder. 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 Legenda por Sônia Ruberti